Quem nunca ouviu falar que o Papai Noel mora no Polo Norte? Desde criança, aprendemos que no Natal o bom velhinho pega seu trenó, sai da imensa região gelada do Ártico e distribui presentes para as crianças. Mas para os guaxupianos o Papai Noel é mineiro e mora na cidade. Nossa equipe procurou saber se esta história é verdadeira. Você sabe onde que mora o Papai Noel? Sei sim, o Papai Noel mora ali. Ele mora ali mesmo, não é no Polo Norte não? Não, ele mora aqui bem pertinho da gente. A senhora sabe me explicar onde que o Papai Noel mora? É verdade que ele mora nessa rua? Mora ali, na rua de aquela casa branca ali. Segundo informações dos populares, o Papai Noel mora aqui na Avenida dos Inconfidentes, no bairro Vila Rica, em Guaxupé. Nossa equipe vai agora checar essa informação para descobrir se realmente o Papai Noel mora aqui ou é no Polo Norte. O pessoal afirma que ele é daqui, então vamos lá. Segundo os moradores, o Papai Noel mora aqui, bem nesta casa. Agora nós vamos bater palma e ver se realmente ele atende. Olha só, realmente o Papai Noel mora aqui. Pode entrar, seu Papai Noel? Bom, vamos lá, Luiz Fernando Gratieri. Vamos entrar, vamos conversar com o Papai Noel, olha. Para quem achava que ele morava no Polo Norte, ele está mais próximo do que nós possamos imaginar. Muito prazer, seu Papai Noel. Tudo bem? Seu Darwin, de 72 anos, é quem dá vida ao Papai Noel. Há 14 anos, o aposentado encara a missão de encantar crianças e adultos no mês de dezembro. Tudo começou com uma simples promessa que fez caso a neta fosse curada da leucemia, tipo de câncer no sangue. Foi através de uma promessa que eu fiz pela minha neta. Aí eu estava cumprindo a promessa, ficando baimundo. Aí, através dessa promessa, eu fui fazer a chegada do Papai Noel no Magazine Luiza. Foi aí que começou. Aí eu não tive jeito de parar mais. Aí eu continuei com o Papai Noel há 13 anos que eu faço esse tramando. O Papai Noel costuma ter a agenda lotada. Por ser o personagem oficial da cidade, ele visita escolas, hospitais e creches. Durante esta época do ano, recebe cartas e entrega presentes para a criançada. Representa uma coisa muito importante para o Papai Noel. Papai Noel está fazendo uma coisa que ele gosta de fazer. Então, mexe com o coração do Papai Noel, as crianças, o carinho das crianças. Então, isso aí é uma coisa que não tem dinheiro que paga. Pai de três filhas, avô de cinco netas e bisavô de um garotinho, Darwin, ou melhor dizendo, o Papai Noel, conta que pretende manter a tradição por muitos anos. Eu pretendo manter ela ainda, continuar. Eu pretendo manter enquanto Deus me der saúde. Nosso bate-papo com o Papai Noel não poderia terminar sem o famoso... Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!